Música Bem-vindos a mais um Diário Semanal, duas vezes por semana aqui no YouTube, te informando. A gente tenta dar as notícias com bom humor, claro. Eu tô em cartaz, vai lá me assistir. Eu tô agora no Gazeta, em agosto, setembro, no Teatro Folha. Se você quiser assistir a gente ao vivo, vamos fazer um open mic, se você estiver em São Paulo. Diário Semanal.com.br Vamos começar, vamos direto pro destaque de hoje. O presidente Jair Bolsonaro, depois de extrair um dente e ouvir a recomendação médica de ficar três dias sem falar, o que não adiantou, que ele tweetou mais ainda. Acho que esse dentista saiu pra gente cari demais. Ficando as tweetadas dele. O presidente Bolsonaro confirmou a liberação do saque do FGTS. Quem ainda não liberou o saque do Bolsonaro foi o João Doria. Ele tá ainda... Ele quer o saque dele, enfim. A expectativa é injetar até 42 bilhões de reais no país. E o presidente afirmou que a medida é uma pequena injeção na economia. A gente cita ele como ele fala. Mas não adianta nada injeção quando os preços dão uma facada, né, presidente? Ih, desculpa. Quer dizer... Prezi, porque o dente ele arrancou. Ele também afirmou que o próprio filho podia ser embaixador dos Estados Unidos porque já fez hambúrguer numa lanchonete. Eu queria saber se ele fez suco de laranja. Porque eu gosto, gente. Bom pra gripe. Só que a lanchonete em que ele trabalhou não faz hambúrguer. Ele trabalhou na Popais. A Popais só serve frango frito. Mas, gente, eu entendo a confusão dele. A lanchonete chama Popai. Eu achei que servia espinafre. Então, a pessoa fica confusa. Mas também, né, quem nunca mentiu no currículo... Não mentir, que é uma palavra forte, mas assim, exagerou, coloriu. Às vezes diz que fez hambúrguer nos Estados Unidos. Era cachorro quente em Osasco. Entendeu? Às vezes o bairro, a rua, a gente fala Nova York. É uma confusão. A pessoa fala gestor de reprodução de documentos júnior. É boy do Xerox. Diretor de observação e proteção do patrimônio pós-expediente. Vigia noturno. CEO de programa de entretenimento de alcance global restrito gratuito. Apresentador do diário semanal. Pra falar desse assunto, aqui está o próprio Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado pela presença aqui. Rapaz, eu que agradeço. Carioca, né? Agora, confusão. Durou uma... Uma palavra da sotaque. Você é carioca de onde? Jardim Botânico. Faz uns pão de queijo. Vai, fica com esse sotaque aí mesmo. Que confusão, hein, Eduardo Bolsonaro? O próprio, verdadeiro, oficial. Quer dizer que você acha que você está preparado para ser embaixador. Mais preparado que eu, sou a Anitta, né? Mas você falou que faz hambúrguer numa lanchonete que só faz frango. Então, sou um rapaz, um cara proativo, né? O sotaque... O sotaque é da boca. Me virou um mineiro com... Tentando fazer um carioca, virou um mineiro de capixaba. Coisa louca. É... Não, você falou, você é um cara proativo, né? Você fez mais do que precisava. Eu fiz muito mais... Cozinha até mais do que pediram, sabe? Além do mais, O que tem que fazer... O que tem que fazer hambúrguer no lugar que faz frango, sabe? É, o que tem? Você acha que aquele hambúrguer no McDonald's é carne? Carne não, cara. Isso aí é pra quem achava que eu só entendia só de coxinha, né? Agora, por que que você acha que ter trabalhado no Popeye é bom pra ser embaixador? Foi o que eu falei pro presidente. Pô, pai! Deixa eu ser o embaixador. Olha! O Wolf Maia. Então vamos ver se... Vamos ver se você tá preparado, então. Ok. Como fosse uma entrevista de emprego. Você fala inglês, né? Tem que falar inglês. Yes. Então vamos lá. Não, desculpa. Yes. Yes. Como é que fala presidente? Dead. Não. Não, o que governa, o que manda mesmo. Ah, Trump. Tá, é... Multa. Mute. Tá, o certo é fine. Yes, I'm fine, thanks. Tá bom. Você tá trabalhando lá na chonete, né? Então vai e fala aí... Tomate. Tokyo. Milkshake. Aí, tá de sacanagem, né? Milkshake. Tá bom. Alface. Alface. Laranja. Driver. Queiroz. Eduardo Bolsonaro, gente. Então obrigado pela sua presença. Vamos ao Giro de Notícias pelo mundo. Na Inglaterra, resgataram uma ave laranja, de aparência raríssima. Ela foi levada aos veterinários e aí descobriram que era só uma gaivota coberta de curry. E por isso que ela não conseguia voar. Tavam chamando de gaivota. Se bem que se a gaivota tava laranja, dava pra chamar de ruivota. E o dono ficou muito preocupado com o sumiço dela. Tava chamando gaivota. Volta! Um colombiano foi preso com meio quilo de cocaína dentro da peruca em Barcelona. Ele chamou a atenção da polícia porque ele parecia nervoso e tinha o cabelo desproporcionalmente alto. É o cúmulo do tráfico de drogas, quando a droga sobe a cabeça. É claro que ele parecia nervoso. Imagina a polícia ouvindo. Tem um cara aí com meio quilo de cocaína na cabeça. O cara, caramba, vai essa corda no lugar da algema. Com meio quilo de cocaína na cabeça, ele vai subir a parede na unha. Como é que você disfarça? O policial do aeroporto chegou nele e falou. Sai na sua cabeça, é cocaína ele? Não, é caspa. Ah, então porque você não usa seda? Porque seda é pra maconha. Agora olha que vergonha, né? O cara, pai de família. Aí sai essa notícia, todo mundo vai saber que ele usa peruca. Um dos apresentadores mais polêmicos do Brasil, Danilo Gentili, está nas manchetes porque teria sido demitido do SBT por fazer piada com o Eduardo Bolsonaro. Ele pode ser embaixador dos Estados Unidos porque o Trump é laranja e ele tem experiência com laranja. Foi isso que o Danilo falou. Claro, pra comentar esse e outros assuntos, aqui tá ele. Ele é polêmico, ele é difícil, mas é meu amigo Danilo Gentili. Não, gente, Júlio Mota, o que tem cara de marmota. Piada boa, Danilo. Ô, nessa, foi maravilhosa. Foi quem escreveu, o Diguinho? Aquele gordo. Diguinho, Diguinho é tão gordo, tão gordo, que se cair um meteoro do lado dele, ele vai falar, quem foi que me tacou essa pedra? Danilo, vamos lá. Você foi ou não foi demitido, como estão falando aí? Não, cara, é que as pessoas entenderam errado, velho. É que agora eu só fico em primeiro lugar na audiência. Eu tô na TV, é demitido mesmo. Tô muito metido. Agora, você imagina, a gente sempre imaginou que quem entrevistava presidentes seria, por exemplo, o Bial, né? Você entrevistou o Bolsonaro. Agora conta pra mim, você é meu amigo, tá aqui ao vivo. Não vou poupar você dessa pergunta. Você apoia ou não apoia o governo? Ó, deixar bem claro que eu não apoio ninguém, eu tô aqui pra fazer piada. Entendeu? Já tentei entrevistar o Lula, mas tá preso. Ah, tá, é verdade. Tentei entrevistar a Dilma, mas ela não sabe falar. Não adiantava muita coisa. Tentei entrevistar também o Michel Temer, só que o meu programa é de noite, mas é gravado de dia, só que vampiro não sai do sol, né? Você realmente tem ficado em primeiro lugar muitas vezes. Como é que é pra você ficar tanto tempo na frente da Globo? Pois é, Bruno, a única pessoa que já tinha ficado tanto tempo na frente da Globo até então era a estátua do Roberto Marinho. O Danilo, gentilho, o Danilo é de direita ou é de esquerda? O Danilo é de noite, velho! Valeu, gentilho, senhoras e senhores! A gente vai pôr os erros dessa entrevista no final do programa. Vamos ao Dino de Notícias. O Padre Marcelo foi empurrado por uma mulher durante a missa de domingo. Vocês conhecem o Padre Marcelo, né? Ele erguei as mãos, ela veio, ajudou e erguei os pés também. Ele tranquilizou os fãs, dizendo que estava bem. A gente jamais faria essa piada se ele tivesse mal, claro. Mas ele apareceu, eu fiquei super tranquilo, sou muito fã do Padre Marcelo, e ele falou que Maria passou na frente. Maria passou na frente... É uma expressão religiosa que quer dizer que Maria, mãe de Jesus, passa na frente e resolve os problemas. Minha mãe fala muito, Maria, passa na frente. Agora, se Maria passou na frente, eu não sei. O diabo passou atrás, passou. Engraçado é que no caso do Padre Fábio de Mello é o contrário, né? As mulheres é que tem uma queda por ele. Uma fábrica de carros de luxo, eu falei carros de luxo e não car luxo, carros de luxo, falsificados foi descoberto em Santa Catarina. O caso aconteceu em Itajaí. Pai e filho eram os responsáveis pelo local onde foram apreendidos oito réplicas de Lamborghinis e Ferraris. Eles faziam Ferrari e agora eles estão no Ferrari. Os carros custavam oito por cento do valor original. Não dá nem pra contar vantagem, né? Se a pessoa pergunta quanto custou, o cara fala. Ah, troquei num Celta. Não tem que ser quanto custa um Celta. Mas não dá nem pra se gabar, né? Se liga nessa minha Lamborghini. Pinho de fios com motor de Kombi e porta de geladeira. É tipo o suco do Chaves. Parece uma Ferrari, tem cheiro de uro, mas na verdade é um frigobar. A penitenciária de Bangu, onde estão presos vários acusados da Lava Jato, começou um campeonato de futebol. Eduardo Cunha, ele mesmo, se apresentou pra ser juiz, mas os presos não aceitaram porque não confiaram na honestidade dele. Gente, não começaram as piadas ainda, tá? Essa é a notícia. Os presos acharam que Eduardo Cunha não é honesto o suficiente pra pitar um jogo. Tem gente achando que os detentos estão julgando melhor que o STF. Outras pessoas, eu não. Foi o que falaram. Se não confiam mais nem no Moro como juiz, imagina no Eduardo Cunha. Ele entra, a torcida, juiz ladrão! E ele, aí meu trabalho reconhecido. O Brasil é agora o maior produtor de laranjas do mundo. E da fruta também. Verdade! A produção de laranjas cresceu. Em segundo lugar, vem a China. Eu acho que eles adoram laranja na China. Além da fruta laranja, eles também costuram casaco laranja, tênis laranja. E até o boneco do Homem-Aranha que eles fazem é laranja. Esse foi o Diário Semanal de hoje. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. E antes de ir, ou antes de ir hoje, com seus erros de gravação que estão muito divertidos. Obrigado, gente. Acesse o diário-semanal.com.br para assistir ao vivo, igual a sua plateia aqui, ou para fazer um open mic com a gente. Tchau, valeu, até a próxima. Muito obrigado. Acesse o diário-semanal.com.br para assistir ao vivo, igual a sua plateia aqui. Ah, chupa-globo, né, velho? Eu esqueci o texto aí e fui para assistir. Olha lá. Porra, vamos lá. Ah, vai lá. Faz de novo a pergunta, por favor. Ah, Bruno, cara, então... Foi mal. Cara, o TDAH é uma merda, foi mal. Vamos lá. Vai olhando para lá, fica olhando, isso. Pois... Espera aí. Vai olhando, fica olhando, fica olhando. Foi mal. Eu estou... Quer que aumente a letra? Aumenta, porque eu estou... Quer que fale no seu ouvido? Olha aí, velho. Espera aí. Se você não falar assim, ó... Pois é. Ah, não, porque, ó, pois é, a Bruna é a única pessoa que... Ah, na frente. Está faltando uma palavra na frente ali. Por isso que você não estava... Por isso que... É, não tinha como você decorar certo mesmo. Tinha ficado tanto tempo na frente da Globo. Entendeu? Ah, foi, viu? Espera aí. Sem a palavra, né? Como é que a pessoa... Agora vocês vão rir. Nossa, vai ser maravilhoso. Agora vocês vão falar. Meu Deus! Vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês vão ver. Espera aí. Quer ver? Segura. Espera aí que vai. Que nem... Segura, segura, segura. Vamos lá. Driver. Cortez. Eu errei o time, né? Esperou. Quem é cortez? Eu confundi com o Jardim Botânico. Cortez? É que eu tomei quatro Tilenol para vir para cá. Ele está correndo. Eu estou zoado, entendeu? Eu estou misturando tudo, cara. Tá, fica tranquilo. Eu repito. É... Uma... Laranja, Driver. Aí você fala Queiroz. Tá. E aí a gente aplaude. Foi hilário. Foi muito bom. Espera aí. Por favor, pessoal. Passa aí. Fica aqui. Não. Tá, Drive. Ih, eu vi. Eu estou falando Tilenol é foda. Tilenol. Tá, fica aí. Espera aí. Cara, olha só. Primeiro lugar, né? E a única pessoa que já tinha ficado em primeiro lugar é a estátua do Roberto Marito. É a frente da Globo. O pessoal já decorou. Eu não decorei. Parece que a plateia já decorei. Eu vou falar. Eu vou te mandar na frente da Globo e você emenda. Então, atenção. Então, espera aí. Vai ser maravilhoso. Pois é. A única pessoa que já tinha ficado tanto tempo na Globo. Não, na frente. Ah, é porque não tem... Ah, aí, Jesus. Volta o mini Faustozinho que é melhor.